E aí pessoal do canal Viajando Te Contando, mostrar pra vocês aqui o que acontece no interior. Opa, o ramo passou aqui. Isso aí pessoal, a gente chama de formiga corredeira. Elas saem limpando o quintal pessoal. Olha aí, são várias. Elas pegam tudo que tem na frente. Desde barata, escorpião, aranha. Olha aí pessoal, são milhares, milhares de formigas. Olha aí pessoal, vou ficar esperto aqui que elas dão umas morrinhas violentas. Ali, tem uma aglomeração, deixa eu ver o que elas pegaram aqui. Ah, estão com um bicho ali, olha lá. Parece uma barata. Elas pegaram a barata, estão levando embora. Estão levando pra casa. Estão levando a barata. É isso aí pessoal. Tá barato a barata. Estão levando. É promoção. Elas compram e não param. É isso aí pessoal, queria mostrar pra vocês isso, hein. Isso acontece muito no interior aqui. Nessa época de verão, ok? Eu vou parar aqui que tem uma subindo na minha perna aqui. Opa! O Josimari tá rindo de mim ali pessoal. Ih, eu vou parar porque, nossa senhora. Elas mordem mesmo pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis mostrar pra vocês. Tchauzinho pessoal.